Oi, amigos, olha, eu fui no mato ali embaixo, né, olha que eu trouxe muda de erva cidreira pra eu plantar, olha. Minha esposa tá ali conversando com a vizinha. Catei no meio do mato, amigos, muda de erva cidreira, tá? Só que eu não levei o celular, aí trouxe essas folhas de Oroponob, olha como elas estão bonitas. Vou lavar elas, que elas estão bem bonitas, tá? Essa aqui é uma florzinha que eu catei pra decorar o arranjo que eu trouxe. Olha, as folhas de Oroponob, catei também esses muda de almeirão, olha. Muda de almeirão, muda de serralha, olha. Catei com a raiz e tudo. E catei carulú, alguém aí conhece carulú? Alguém aí come carulú? Não é o carulú de espinho que pode comer, esse aqui é comestivo. Esse é aquele branquinho, tá vendo, amigos? Olha que delícia. Ó, eu agora vou, depois eu vou plantar a minha muda de erva cidreira, erva cidreira de árvore. Vou plantar, vou plantar minhas mudinhas de almeirão, vou plantar a de serralha, mas vou tirar as folhas maiores, junto com isso aqui, vou fazer uma panques comestiva, que é uma delícia. E a Oroponob, olha, que delícia, amigos. Viu? Alguém aí gosta? E esse aqui, como eu trouxe o arranjinho, eu devia ter tirado a foto do arranjinho, eu não tirei. Aí eu catei essas três folhinhas pra enfeitar as minhas plantinhas. Florzinha, né? É uma florzinha, é uma trepadeira do mato, né? Tão bonitinha. Bom, amigos, é isso, então. Tá aqui, Papai do Céu abençoa vocês com as minhas lindas plantinhas. Deus abençoe vocês. Beijos.